Olá, eu sou o sensei João Paulo e nós estamos falando aqui diretamente da sede central da Associação Sul-Americana Digo Gay e dando continuidade a ensinamentos que o nosso professor passou, que nós temos praticado nos últimos dias, hoje nós vamos falar um pouco sobre Kagei Mushiru. Ele é um CT Gata, como já disse, inserido dentro de Batojutsu, onde este apresenta algumas características que são fundamentais e peculiares para a sua execução. Os SACs eles são executados como nós já vimos em outros CT Gata, ou seja, nós temos Tateiro Kimako, nós temos Ryoko no Ki, nós temos no Ki Sasaito Ki. Então, dentro, o que vai diferenciar um pouco as formas de SAC com a execução do movimento seriam a performance em si do CT Gata, ou seja, as peculiaridades que a CT Gata apresenta dentro da sua execução, da sua forma de retrato histórico dentro das movimentações que estão inseridas dentro dele. Um dos pontos que nós temos que levar em consideração da execução desse CT Gata é em relação à sua postura inicial. A postura inicial inserida dentro do Kagei Mushiru é a postura Suara-Aguê, onde a pessoa que vai executar o Kata, ela fica numa postura mais baixa em relação ao seu atacante, que muitas vezes é uma distância mais longa e tenta surpreendê-lo no momento que ele poderia estar descansando, no momento que ele poderia estar em uma postura de desvantagem em relação ao seu atacante, que está com uma postura mais alta. Seguindo com a execução desse Kata, dentro da primeira movimentação, partimos de Suara-Aguê e vamos executar um SAC em Nukisasai Gyakutsuki, que está no SAC buscando o ataque a essa região aqui. A partir daí, o outro ponto que nós vamos ver bem característico dentro desse CT Gata seria a transição da postura inicial, do SAC inicial, para uma postura em Yaigoshi. Essa postura é uma postura bastante interessante porque ela possibilita uma alavancagem de corte muito interessante. E, em Yaigoshi, nós vamos depois partir caminhando para executar o corte final. Então, vendo essa e as outras movimentações, vamos ver que na segunda movimentação nós temos partindo um corte que se saca semelhante a Tate e corta, de forma bem rápida. E, em seguida, faça uma movimentação que é bastante característica desse CT Gata, que é uma forma de Tsuki, que, diferentemente de como nós vimos o CT Gata se ela tem um apoio em SAC, ou seja, quando a espada apoia abaixo da espada, esse não, esse nós vamos ter a mão atuando de uma forma que possa se estocar e, a partir daí, ter-se a movimentação característica para Yaigoshi. executando o corte dessa forma. Vamos em continuidade dessa sequência. Nós temos, no terceiro movimento dessa sequência, a postura, como havíamos dito anteriormente, uma postura inicial característica desse CT Gata. partirmos da base em Suayaghe, estando aqui embaixo, utilizando a Sayah Face, um SAC em Yoku no Ki, levando-se para Hanenoki e cortando. Então, nós podemos ver que uma das principais que a gente teve nesse terceiro movimento seria o SAC em Yoku no Ki, trazendo para Hanenoki, que possibilita uma extensão, uma abertura do braço, como se fosse um movimento semelhante à asa de um pássaro e, a partir daí, temos a possibilidade de executar um corte que frearia a intenção do nosso atacante em poder nos atingir no utilizando do primeiro SAC dele. A partir daí, continuando a execução de Hanenoki para Mako, fazemos, como havíamos mencionado anteriormente, a estocada que é característica desse CT Gata também. Diferentemente, em alguns podem considerar uma movimentação como se fosse uma estocada em Sasai, como ocorre nesse CT Gata, a estocada característica dele, que é otimizando a própria engunhadura, a própria forma da espada estar posicionada para poder se estocar, o que possibilita depois voltarmos em Yai Goshi. E nesse ponto, dentro de Yai Goshi, nós podemos considerar alguns critérios dentro da execução específica dessa movimentação, o Yai Goshi, porque ênso muito comum são executados quando nós saímos dessa postura e vamos fazer o Yai Goshi, e ao fazer a torção, o giro do nosso quadril, o nosso corpo também gira para o lado, às vezes por uma postura inicial mal equilibrada, mal balanceada. Então, para fazermos Yai Goshi, nós temos que levar em consideração que o nosso quadril vai girar, encaixando, e a nossa linha central, nosso eixo central, tem que estar também bem balanceado, ou seja, não pode vender para um lado ou para o outro lado. Na quarta forma, nós temos que, em um contexto que poderia ser traduzido historicamente, como o nosso atacante estando de costas para ele, ou seja, tentando nos surpreender pelas nossas costas. Então, estaríamos em sua área gay, como mencionamos anteriormente, só que numa postura de costas. A partir daí, nosso atacante iria nos atacar, nós saímos nos movimentando, evitando esse confronto final, o confronto inicial dele, que sacaria em Tate, do que o Giordano acobriria, nós estaríamos de posta para ele, sacaria em Tate, do que o Giordano tentando nos atingir nessa região aqui, nós sairíamos nos resguardando pela nossa espada e cortaríamos durante a movimentação dele. Ele, a partir desse corte, voltaria para se resguardar. Nós entraríamos, da forma como vimos anteriormente, com a espada na sopa, nessa estocada que é característica dentro de Kageyamushiru, obrigando ele a retornar, e muitas vezes ele tomando o corte, para que possamos encaixar em Yaigoshi, caminhar e executar o corte final dentro dessa movimentação. Então, esses seriam os pontos que nós possamos considerar dentro dessa quarta movimentação. E, por fim, a quinta movimentação, que tem um desenho de execução muito bonito, de se verificar, de se notar, ela também parte da mesma postura anterior, ou seja, em Suara Guê, só que entretanto de costas para o nosso atacante. Então, estaremos em Suara Guê pelas costas do nosso atacante, para o nosso companheiro. E, ele tentando fazer um patê no Kimako, nós teríamos que girar executando um Yoko no Ki, mas, o final desse movimento, é bastante característico, porque nós partimos de Suara Guê, giramos a cana, e terminamos em risada, com a nossa postura baixa ainda. Suara Guê, cortamos e terminamos aqui, para entrarmos em Teodama Pugiri, estocamos novamente, entramos em Gai Goshi, como vimos nas formas anteriores, e, por fim, caminhamos e cortamos. Ou seja, apesar de ser um, não sei o que é que está aqui, por exemplo, movimentações, de certa forma, bastante, já foram vistas, né, já foram executadas e performadas dentro da nossa escola, dentro dos ensinamentos que nós temos com o nosso professor, com o nosso professor, com os ensinamentos que o nosso professor passa para nós, e que nós contemplamos e compartilhamos com os nossos colegas, nossos estudantes que estão junto conosco, né, apesar de serem movimentações que já foram vistas em outros CETE GATAR e outras formas, elas apresentam uma execução muito diferenciada pelas próprias particularidades do GATAR, ou seja, pela própria forma em que ele é executado, né, nós temos vários componentes novos em relação ao CETE GATAR, que apresentam um diferencial, um ponto muito importante, muito belo dentro da execução do Kage Moshiru em especial, né. E eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês, sempre muito interessante, sempre muito importante a forma de estudo dentro da nossa escola, em que a relação entre mestre e aluno, entre senpai e kuhai, é algo que sempre muito trabalhado, sempre muito bem pautado, e que esperamos nos próximos vídeos poder trazer muito mais informações, e caso os senhores queiram, podem acompanhar os novos atualizações, os novos vídeos dentro do nosso canal no YouTube e também na página do Facebook, que vão aparecer na tela seguinte, né, no nosso encerramento. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.